Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Galera, missionária Renalida Carvalho se irrita com críticas e responde com deboche. Essa semana a missionária postou uma foto vestindo uma roupa considerada ousada durante uma pregação em uma igreja. A missionária Renalida Carvalho, que polemizou essa semana nas redes sociais, depois que o portal Ofuxico Gospel publicou uma foto em que a religiosa parece vestida com uma roupa considerada ousada durante um culto evangélico, não gostou das críticas que recebeu e respondeu aos seus seguidores que a criticaram. Com 1 milhão e 400 mil seguidores no Instagram, a missionária é considerada extremamente vaidosa, tendo-se submetido inclusive a diversos procedimentos estéticos. Renalida também costuma parecer com roupas muito justas, o que gera comentários negativos por parte de suas próprias seguidoras. No episódio do vestido ousado, ela decidiu responder esnobando os seguidores, aqueles que a criticaram e ainda assim continuam lhe seguindo. Eis o post que a missionária colocou no seu Instagram. xalão galera! Fica de olho no canal que logo logo a gente tá voltando com mais notícias do mundo gospel, religioso e notícias de relevância para o momento. Deixe seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. A sua participação é muito importante para nós. Tchau, tchau!